Oi, meu nome é Dagomir Marquesi, ou Dago, também conhecido como Dago, ou Dagoberto, fique à vontade. Este é o Westcast, é um dos três podcasts da revista Oeste, a gente tem também as Iberais, com a Branca Nunes e a Paula Leal, e tem também o Estúdio Oeste com o Silvio Navarro. E você cansou dessa imprensa, que até o horóscopo é aparelhado, você não confirma em nada? Assina Oeste, o nosso convidado de hoje é o grande Adrini Jorge, escritor, jornalista, poeta. Grande de 1,70m de mim. Eu faço essas coisas para ter uma grande louquência maior que a minha estatura ínfima. E outras coisas menos privilegiadas da minha anatomia também. Começamos bem. E você também assina o Oeste? Não, eu tenho um negocinho lá que eu coloco, copio e colo e leio de graça, mas eu assino. Eu assino concomitantemente ao que eu faço essa burla, porque eu acho que a Oeste merece ser assinada, que é um dos poucos instrumentos de comunicação que são confiáveis e que são realmente isentos, que fazem o exercício objetivo de jornalismo, que é investigar a realidade e não doutrinar e limitar a realidade à perspectiva da sua ideologia. Muito bonito, cara. Então, inscreva-se no nosso canal do YouTube também, clica no sininho para ser avisado das novidades. Tá certo? Eu estou aqui com a Vida Vlati, sempre presente. Nossa estrela aqui. Nossa vida. Hoje estamos com o Salgueiro. Não. Edilson Salgueiro. Exatamente. O nosso grande repórter. Muito obrigado pela oportunidade e pela irresponsabilidade de chamar um realista repórter para fazer bagunça aqui. Também conhecido como Man in Black. Eternamente de preto. Eternamente de preto. Adrilis, outro dia, eu não sei, posso estar enganado, mas eu estava na Paulista e eu vi você conversando sozinho. Eu falo sozinho. Você fala sozinho, eu também falo. Isso não é nada normal. Você não está cansado de debater, de ficar levando tudo a sério, de ser exigido de você? Qual é a sua opinião sobre isso? Qual é esse microfone? É de esquerda, é de direita? É liberal, conservador? Você não está meio cansado disso já? Não, eu não estou cansado nem de debater, nem de levar tudo a sério. Primeiro que eu não levo as coisas rigorosamente a sério, né? Eventualmente, eu acho que a vida mesmo não tem certo. Não a vida, mas a vida... A vida como um todo. A vida também. A vida não tem um sentido específico. Então a gente delimita, a gente proporciona sentido à vida. Então só nisso aí já dá uma distância dessa coisa de diferenciar direita, esquerda, centro, progressismo, conservadorismo. O que eu acho é que a gente tem uma ditadura hegemônica de um modo de ver a vida. E é contra essa ditadura hegemônica de um modo de ver a vida que eu me insurjo contra. Agora, eu realmente às vezes fico meio cansado de falar, 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 falar. Porque às vezes a gente, dando opinião, a gente até discorda de si mesmo. Como eu tenho essa perspectiva bastante cética em relação à realidade, ao sentido arbitrário que a gente impõe as coisas, aí você acaba ficando meio maluquinho. Você fica conversando sozinho, debatendo consigo mesmo, pensando alto na Paulista. Mas eu faço isso desde criança. Eu acho que eu sou uma espécie de debatedor nato, sobretudo comigo mesmo. Tem gente que chama isso de cisofrenia. Tudo bem, não tem problema não. Porque você é chamado o tempo todo a dar a sua opinião sobre as coisas, né? Sim, sim. Eu gosto da palpite. Gente, eu cresci sendo influenciado por palpiteiros, né? Que são chamados, eventualmente, de jornalistas. Paulo Francis, Milor Fernandes, Otto Lara Rezende, Carlos Heitor Coni. Essa é a minha base de jornalismo. Essa é a minha base opinativa, né? Depois passei para os grandes escritores, que aí são o pessoal de outras esferas. Como eu sou mais humildezinho, comecei como jornalista. Depois fui para poeta, aí voltei para o jornalismo. Ou seja, eu gosto de misturar as coisas e o jornalismo é a circunstância, o local em que você pode misturar o lirismo poético, a crônica, a opinião, a objetividade, a reportagem. Essa mescla que faz o jornalismo ser essa investigação profunda da realidade é o que sempre me atraiu e que eu estou aqui até hoje. Legal. Adrilis, eu acho que você vai enlouquecer. Eu não vou não, meu amor. Eu acho que você vai pôr fogo em Brasília. Porque você tem uma afluência. Por quê? Você acha que eu vou mudar para lá? Eu tenho certeza. Sei. Eu acho que eu tenho certeza. Eu acredito que sim. Eu vou ser incendiado. Porque a gente precisa. Você é um pré-candidato. Que você já é um pré-candidato a deputado federal. E a gente precisa de gente que tenha eloquência, gente que saiba o que quer, o que é bom, o que deve ser feito. Porque está tudo uma bagunça. Mas eu acho que você vai enlouquecer o povo lá. Você vai incomodar muito. Não sei. Não sei. Você está falando que eu vou enlouquecer e que eu vou incendiar. Eu posso ser incendiado. Você está dizendo que as pessoas precisam saber o que querem. Eu acho que o Brasil inteiro sabe mais ou menos o que quer, o que precisa, o que necessita ser feito. Você está falando... E eu agradeço o elogio pela minha eloquência. Mas eu estou exatamente saindo um pouco da atividade verbal, do debate verbal, para estabelecer um princípio de ação. Porque falar... Todo mundo fala isso. Falar é fácil. Dizer o discurso é fácil. Não seja exatamente fácil. O discurso de um poeta, de um escritor, de um jornalista, é bastante elaborado, bastante sofisticado. Mas a ação, para além do discurso, é que é muito mais difícil, muito mais complicada. Você lidar com a realidade, enxergar a realidade, destrinchar a realidade, é a atividade que eu faço como escritor, como jornalista, como comentarista. Agora, você tentar atuar em cima da realidade, dentro da circunstância de uma, entre aspas, realidade de Brasília, que a gente sabe que é carcomida por corrupção financeira, moral, espiritual, ideológica, por negociatas, aí sim eu vou colocar o meu corpo e a minha alma e o meu intelecto e a minha moral a teste. Então, eu vou tentar fazer estabelecer a minha atividade de comunicação para a parte da ação, mas eu posso, sei lá, morrer chamuscado, mas vou morrer tentando, pelo menos, fazer alguma coisa melhor em termos de ação para a nossa querida nação. Mas você tem um poder na fala muito grande, muito forte, né? Eu me lembro que eu conheci você no rádio. Eu estava sempre ouvindo aquele horário, mesmo horário, era o programa da manhã. E aí eu ouvia... Quem que é essa mulher velha? O Emílio fala, quem que é essa mulher velha que colocaram no lugar do Caio Coppola? Era eu. Eu ouvia você falando, e você falava coisas muito coerentes, coisas que eu falava, meio que cara incrível. Aí, um dia, alguém comentou que você tinha participado do Big Brother. Foi, não é possível, foi, não é possível que esse cara está no Big Brother. Olha o preconceito. Eu nunca vi esse cara no Big Brother. Mas eu realmente não assisto o Big Brother. Também não. Esse, particularmente, eu gostei. Eu queria que você contasse o que foi essa experiência, porque a gente não tem acesso. Como foi? Cara, eu gostei. Eu não estaria aqui se não fosse o Big Brother, entendeu? Eu gostei, gostei muito. Eu entrei no Big Brother, eu estava até falando aqui nos bastidores, de uma maneira muito simples. Eu estava desempregado, tinha levado um pé na bunda, com crise existencial, quer dizer, estou até hoje. E, eventualmente, ia fazer um mestrado. Aquele ano, especificamente, 2015, eles estavam querendo mudar o paradigma. Só tinha bonito, gostosão, e com massa encefálica reduzida. Falei, gente, a gente quer pessoas estranhas. Aí fui. Aí, escolhi entre a dissertação de mestrado e o BBB. Escolhi o que eu ia beber, que é uma dissertação viva de mestrado, mas interessante. Agora, eu acho que é uma experiência fascinante, sobretudo para quem participa. O Freud dizia uma coisa que era muito interessante, né? É numa situação de jogo, de tensão, dentro do jogo, jogo circunstancial da vida, jogo de pôr, qualquer coisa, que você revela a verdadeira pessoa que você é, a verdadeira ética que você tem, não para os outros, mas para si mesmo. Então, no BBB, um jogo que vale dinheiro, projeção, fama, em que as pessoas estão lá acuadas, tensas, angustiadas, sem comer direito, sem dormir direito, com o outro querendo te esguelar, não sei o quê, é que você pode se revelar ou um santo abnogado, ou então um canalha. Graças a Deus, eu acho que eu me revelei uma boa pessoa, isso aí até bem querido, assim, eu só fui eliminado porque as pessoas me acharam idiota em nome da ética de preservar um amigo que achavam que era vilão, uma coisa assim. E teve um leão, antes que você falou, que chamou um negro de bandidinho, e você, isso é o que sobrou do que eu li no Globo. Ah, pois é, mas aí foi na... Como se reduz... Atividade de cancelamento, eles pinçam uma coisinha. Eventualmente, eu tive uma briga com quem? Foi o Luan, na época, uma briga forte, pesada, que eu achei que ele estava se comportando igual um bandidinho. Sim. Ele estava agredindo as pessoas, incitando violência, ele estava berrando na cara das pessoas, tinha nada a ver com etnia. As pessoas podem se alterar, sendo branco, azul, chinês, amarelo, qualquer coisa. Aí, eventualmente, fizeram uma circunstância assim. E o mais engraçado é que coisas do Big Brother e coisas minhas também. Um segundo, depois da briga, eu fiz as pazes com o garoto. É, é. E quando foram procurar o garoto, dez anos depois, lá pra tentar me cancelar, o garoto falou, não, foi uma briga normal. Que legal. De reality show. Tenho um afeto por ele, tive uma amizade por ele lá dentro, e ficou tudo bem. Agora, as pessoas... Ainda bem que ele foi legal, foi honesto, né? Pissam uma palavra, pistam um gesto. A indústria do cancelamento quer te fazer virar racista, nazista, fascista, de qualquer jeito. Eu, como você sabe, eu sou um fascista terrível. Só na minha cara, meu sabão. Conto mais, conto mais. Adrilis, no dia que a gente lançou o Estúdio Oeste, eu puxei o Guzo de lado e perguntei por que que quando eu ia ler literatura, eu sempre tinha de olhar pra trás. Ou seja, eu sempre tinha de ler Machado, José Lins do Rego, tinha que sempre olhar pra trás. Porque nós não temos escritores modernos de literatura. Ele não soube me responder. Ele falou, primeiro que não tem pintor, não tem músico, não tem... Não tem escritor em geral. Vocês sabem me responder. Eu sei. Por que? É melhor do que o Guzo, olha só. Diga. Porque não tem duas coisas. Não tem incentivo e não tem espaço. Entendeu? A indústria de entretenimento dominou de tal forma a cena cultural que, eventualmente, a possibilidade de haver um escritor, um grande pintor, um grande ensaísta, um grande jornalista se limitou tremendamente. Então, é aquilo que o Gilberto Gil fala muito bem, inclusive. O povo quer o que sabe, mas também quer o que não sabe. Quando você oferece uma obra interessante, sei lá, como aquela série lá da Netflix, do Breaking Bad, aí você tira o espectador da zona de conforto, não fazendo uma pesquisa daquilo que ele quer, e eventualmente oferece um produto novo interessante para ele. Essa é a questão mais superficial. Aí, a maioria das emissoras, dos jornais, sei lá, dos jornais não, das instituições culturais, da indústria cultural, privilegia os pagodeiros, do sertanejo, aquilo que acha que vai se enquadrar mais dentro do gosto do povo. Ou seja, não existe uma perspectiva de fomento à originalidade. Agora, tem um problema que é muito mais sério. Chama-se uma coisa muito simples, chamada politicamente correto. O politicamente correto, ele quer fazer uma assepsia na natureza humana, transformar em todo mundo bom. E quando ele quer transformar todo mundo em bom, cerceando linguagem, cerceando a consciência, cerceando a ação das pessoas, você impede uma coisa que é fundamental, a formação do gênio. Pega todos os grandes gênios, esses que você falou da literatura brasileira, tipo o Nelson Rodrigues, tipo o Milor Fernandes, tipo o Paulo Franz, que nem era o autor, era um jornalista. Todos eles estariam na cadeia, hoje, pelas coisas que eles disseram. É porque é o hipocritamente correto, na verdade. Isso aí, porque para você fazer uma análise perconsciente, profunda, da natureza humana, das pessoas, da realidade, você vai incutir em algum tipo de ofensa, ou preconceito, ou desaforo, em alguma medida. E hoje, numa sociedade em que todo mundo se acha desaforado, ofendido, humilhado, constrangido, até pelas gerações passadas, você inibe a possibilidade de averiguação da realidade e da natureza humana, que é dúbia, que é ambígua, que é complexa. Aí, quando você limita, você não pode falar isso porque o sujeito é negro, você não pode falar isso porque o sujeito é gay, você não pode falar isso porque o sujeito é mulher, porque é trans, você proíbe você estabelecer uma natureza, um estudo real. o Machado de Assis talvez fosse acusado de machista, porque a Capitura era meio leviana, sei lá, um filme mais recente tipo Silêncio dos Inocentes que falava de um transexual homicida e psicopata e sociopata, assassino de mulheres, olha lá, transfóbico, é tudo muito chato. Então você só pode fazer uma arte delimitada por um tipo de ideologia que permite certas coisas e outras não. Quando você ideologiza a arte através do progressismo do politicamente correto, você elimina a arte, vira propaganda ideológica. Então assim, é difícil achar um gênio hoje porque não tem meio cultural para surgir, nem incentivo. Tem uma questão de mídia também porque, assim, eu tinha um editor na editora Briga que falava assim, quando alguém lançava, um brasileiro lançava um romance e falava assim, tudo que precisamos é de um novo Tolstói, ironicamente, obviamente. Eu acho que hoje os Tolstói da vida estão fazendo Breaking Bad. Essa é uma obra complexa, tão complexa quanto o melhor romance que você pode encontrar em livro. Isso. Né? Eu acho que a transferência das mídias também tem muito disso. A literatura pressupõe um exercício de imaginação, uma fluidez na linguagem, uma concentração que as novas gerações talvez tenham perdido. Mas eu concordo com você, mas em parte, porque eu acho que, assim, tudo bem, o Breaking Bad é uma série espetacular, o Black Mirror também é uma série espetacular, mas você abdicar da atividade da leitura, por exemplo, que é uma imersão na psique das personagens, na psicologia, na profundidade da realidade, pela construção linguística da imaginação, você transforma a sociedade e a civilização em uma coisa mais literal. E toda literalidade pressupõe decadência. E aí eu explico por quê. Se você perde o exercício da ironia, da abstração, da metáfora, da representatividade para fazer um juízo afetivo, moral e artístico da realidade, você perde a capacidade de analisar a realidade. E aí, quando você perde essa construção abstrata da linguagem, você perde a capacidade de analisar a realidade. E não é à toa, por exemplo, para dar um exemplo concreto, que as pessoas se ofendem por qualquer coisa. Voltando à questão do politicamente correto, as pessoas não entendem ironia, não entendem abstração, não entendem metáfora, tudo é literal. Se você dá um... E falando das questões até do cancelamento, se você dá um tchau, as pessoas te acham nazista e enquadram aquilo, as pessoas não investigam aquilo, vão naquilo, vão aqui, o Adriss deu um tchau, o Adriss é nazista. O Adriss disse que o cara que era negro era bandidinho, aí você esquece de circunstanciar a realidade, de fazer uma abstração, de fazer uma investigação, então tá. Bandidinho, se o cara era negro, então o Adriss é racista. Você percebe? Não só na construção sociocultural de uma obra de arte você perde quando você torna tudo mais literal, como na sociedade você emburrece as pessoas sem a questão literária. Aí entra a poesia, que é desconstruir a linguagem para construir uma linguagem nova, para representar algo que a linguagem representa, que é a realidade, para melhorar a linguagem e a realidade. Então só o audiovisual, que eu reputo maravilhoso, tanto a pintura, quanto o cinema, quanto a televisão são maravilhosas, tem obras fundamentais, não bastam. Você tem que ter uma construção linguística para aprimorar o sentido de perceber a realidade das pessoas, não só dos artistas, como dos pessoas comuns também. É como se a capacidade da absorção literária precedesse a sua capacidade criativa. Eu diria mais, a capacidade de absorção literária precede a capacidade criativa e sem uma grande arte e sem uma grande cultura, você vai ter uma sociedade fraca. O valor estético que faz uma obra de um Dostoiévski, de um Tolstói, de um Kafka, de um Picasso, o que seja, precede os valores éticos de uma sociedade. E aí eu vou ter que falar, simplesmente. Eu acho que há grandes artistas no Brasil, mas uma sociedade que cultua, que chegou a cultuar Machado de Assis no século XIX e hoje cultua, nada contra especificamente ela. Uma Anitta, que fala apenas de valores sexuais afetivos mais imediatos, para usar um eufemismo, fala de bunda, fala de sexo, fala de sexo animalesco, sem possibilidade de afeto, é claro que isso vai incutir de alguma forma na sociedade. A sociedade vai ficar mais medíocre, mais vulgar, mais chula. Se crianças, em vez de ler, sei lá, Memórias Próximas de Braz Kumbus, crianças não, adolescentes, 12, 13 anos, começam a ver show da Anitta em que ela rebola como uma atriz pornô, é evidente que isso vai ter algum tipo de influência nessa criança. Aí depois acontece uma coisa que é extraordinária, extraordinária no sentido perverso do termo. Todo mundo fica, ah, fulano é abusador, fulano é meio tarado. Ué, o cara é ensinado de que existe uma liberdade sexual plena de falo, que ele pode fazer o que quiser e depois qualquer olhar, coisa do feminismo, qualquer toque é colocado de maneira puritana como uma invasão, então a pessoa fica esquizofrênica, a sociedade fica esquizofrênica, as mulheres são ensinadas que elas podem fazer o que quiser com os corpos, depois quando chega o falo no tarado, porque liberdade sexual, vida, é só pra quem tem muito dinheiro, poder ou fama. Exatamente. Eu, se tenho bililio pequeno, cabeça grande, sou baixinho, é claro que não tem liberdade sexual plena, eu tenho liberdade sexual afetiva, que seja de construir uma relação com aquela mulher que te leva misericórdia de querer ficar comigo. então você ensina uma falsa liberdade sexual pras pessoas, você não ensina valores reais de construção de uma afetividade, de um casamento, de um noivado, de um namoro, de uma relação de doação, tudo é sexo, a Anitta mesmo fala, tô usando o exemplo da Anitta, mas poderia usar vários outros, ah, que eu transo com quem eu quiser, quando eu quiser, com o pipoqueiro, com o mecânico, você tá ensinando vulgaridade pras pessoas, entendeu? Aí depois você vai querer que a sociedade seja ética, seja respeitosa, é claro que não, as referências, então pra corresponder objetivamente a sua pergunta, as referências artísticas de uma sociedade incutem na cultura de uma sociedade. E os mesmos... Você tem referências artísticas ruins, você vai ter uma sociedade ruim inexoravelmente. Adriles, e os mesmos que exigem respeito são os que avacalham com tudo, não é? É, é paradoxal. É uma coisa muito contraditória na minha cabeça isso. É paradoxal, e eu vejo assim, a gente nunca vive em uma sociedade tão, entre aspas, liberal, em termos de libertinagem, mas tão puritana. E aí eu tenho uma dimensão mais espiritual pra isso. A gente abdicou tão fortemente, tô nem entrando no mérito da religião, da transcendência, da perspectiva de um valor mais alto pra vida. O que que isso incorre? Incorre que o corpo é o altar da sociedade hoje. Você vai nas redes sociais, vida? Tá lá. A menina fala, autoestima, autoestima. Autoestima é o quê? É meu corpo, se eu tô gorda, se eu tô magra, se eu tô mais bonita, se eu tô mais feia. Ai, as pessoas se sentem ofendidas só quando você fala do corpo. É o tom da pele, é a gordura, é a bochecha, tudo gira em torno do corpo. Quando você faz um altar pro corpo, você causa dois problemas. Você perde o princípio de transcendência, ninguém se sente ofendido se você chamar de canalha e mau caráter. Mas se chamar de gorda é gordofóbico. Não sei o quê. Entendeu? Aí você cria um altar pro corpo, aí você cria um segundo movimento. Se você cria um altar pro corpo, então qualquer toque ou olhar vira um abuso. O seu corpo é seu altar. Você cria uma libertinagem, uma liberdade sexual, isso pode ser de todo mundo, o casamento é uma porcaria, esses valores progressistas. Mas ao mesmo tempo, se você chega perto de uma mulher e dá uma olhada pra abaixo do decote dela, já tem uma senadora que tá querendo criminalizar o olhar de desejo. Ou seja, o corpo vira um altar. É uma falsa libertinagem que incide num enorme puritanismo. É o Me Too lá. Dustin Hoffman tocou no meu joelho em 1983. Abusou de mim. E aí, quando você faz uma comparação entre um toque indesejado, uma bobagem, uma palavra maldita, um chato insistente que te convida pra jantar e compara esse cara com aquele que estupra, o que acontece? Você criminaliza toda a sociedade e quando você criminaliza toda a sociedade, se generaliza e não pode. Quem comemora? Os verdadeiros criminosos. Porque aquele que pega uma mulher, estupra uma mulher na padaria, arrebenta com ela, é comparado com o Dustin Hoffman que tocou no joelhinho da mulher em 1980. Tudo é cultura do estupro. Por isso que eu brigo, Dagomi, Dagomar. Por isso que eu brigo tanto com esse princípio de progressismo. Eu não tenho problema com progressismo, com esquerdismo, qualquer ismo. Mas quando você incide isso como uma cultura hegemônica, ditatorial, você limita a ação humana, você criminaliza toda a sociedade, você tira a culpa individual de uma pessoa que tem a liberdade de ser um criminoso ou ser uma pessoa de bem, sendo que a maioria das pessoas do Brasil são de bem, trabalham, são honestas e são pobres e você querer criminalizar toda a sociedade ou seja de estupro ou de crime porque é vítima social, vítima da pobreza, o que é uma mentira, isso me deixa indignado. Isso me faz debater de maneira chata e séria. Conta essa perspectiva ditatorial. Essa realidade esquizofrênica que você está colocando não é uma coisa de bolha? Eu sempre pergunto isso aqui. Eu acho que era. Porque a gente fala, fala, fala e parece que é uma coisa tão ampla. Você acha que expandiu a bolha? Bom, agora você falou certo. Eu achava que era uma coisa de bolha, mas está expandindo. Sabe por quê? Eu acho que a maioria da sociedade, sobretudo a maioria da sociedade brasileira, é ainda, eu detesto esse termo, depois eu posso explicar por quê, conservadora. Conservadora no sentido de perceber as tradições que deram certo na nossa sociedade. Cristã, judaica, casamento, casamento é bom porque você tem filho, trabalho é legal, quero trabalhar sem pagar muito imposto, sem ninguém me enchendo o saco, sem o Estado do cangote, essas coisas assim. Isso que eu chamo de conservadorismo básico, lato senso. E, eventualmente, quando você estabelece um princípio outro de ver a vida, de achar que o Brasil é um país essencialmente racista, por exemplo, que eu acho uma besteira, o país mais miscigenado do mundo, como é que pode ser essencialmente racista? É claro que existem racistas no Brasil, como existem estupradores, assassinos, sequestradores. Você não pode dizer que o Brasil é essencialmente estuprador, sequestrador. É a mesma coisa. E aí, quando você crê e empogo ela abaixo das pessoas, através das escolas, através das universidades, através das instituições culturais, uma coisa feita de uma elite, a linguagem neutra, por exemplo, todo mundo acha uma besteira, mas está sendo incutida paulatinamente em escolas, instrumentos oficiais de cultura e faculdades. Você cria gerações inteiras assim, você cria elites, depois cria, inclusive, classes médias com esse tipo de pensamento que o branco, opressor, heterossexual é um opressor, achando essa coisa do vitimismo e o discurso do vitimismo é muito fácil e muito palatável, diferentemente do discurso da ética individual que pressupõe o conservadorismo, você é responsável pela sua felicidade e do outro. Entendeu? O discurso vitimista é o seguinte, você é vítima da sociedade, a culpa é da sua infelicidade, você é uma pessoa não tão bacana como você gostaria de ser, com tanto dinheiro, com tantas mulheres, é da sociedade, é do seu patrão, é do macho adulto branco, é do seu marido, é do homem, qualquer coisa. Isso é inoculado, de cima pra baixo, de um limite. E a pessoa não vai crescer, né? Então as pessoas começam, as crianças começam a ser educadas com esse princípio de vitimismo progressista, aí é que tá. Aí sai da bolha. Mas na escola, você tá falando? Pois é. Essas novas gerações, eu acho que talvez não seja tão bolha assim, como a gente tá dizendo, que elas são ensinadas assim. Você não acha que essa educação formal tá perdendo cada vez mais a importância? Que importância você diz? Assim, ah, eu aprendi na faculdade... Perdendo a importância? Perdendo a importância. Até por isso mesmo, até por estar virando uma atividade doutrinária. As pessoas não estão começando a falar, ah, tá legal, tá, tem que falar todas, tá. Tá, mas tá legal, você acha que as pessoas estão cínicas a respeito disso? Não sei, eu tô perguntando pra você, o que você acha? Eu acho que as pessoas que têm a nossa idade, Dago, a nossa idade, vida, a nossa idade, essas pessoas reagem com ironia, mas as pessoas que são ensinadas, como eu te falei, que o macho adulto branco é o opressor, que o patrão é sempre um assediador moral, que o heterossexual é a causa dos problemas, se você é ensinado a vida inteira que o problema não é você, mas são os outros, você inocula aquilo de uma maneira muito fácil. Então, assim, nós temos uma postura irônica, porque nós passamos por uma coisa que são dificuldades. O que eu quero dizer com isso? A gente vive num tempo, e eu não sou eu que digo isso, não, tá? O Milor Fernandes dizia, o Ilval Arari, que é o autor, inclusive progressista de esquerda, diz que a gente nunca teve tantas facilidades materiais como a gente tem agora. Sim. Isso causa o quê? Uma geração o quê? Mimada. 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 Quando você tem um menino mimado, o que acontece com um menino mimado? Ele cria problema. Ai, ai, essa chupeta é melhor do que a outra. Ai, eu quero esse carro, não quero aquele. Você cria problemas. Ai, você começa a se sentir perseguido. O menino começa a ficar chato. O menino acha que fica egocêntrico. É a mesma forma a geração. Se é ensinado a uma geração dentro de conquistas materiais históricas que a gente legou aos nossos filhos depois de guerras, fome, miséria, desgraça, exclusão, que o menino pode ter tudo o que quiser e o menino tem tudo o que ele quer, ele cria problemas. Então, cria, sim. Ai, a sociedade brasileira é racista. A sociedade brasileira é machista. A sociedade brasileira é opressora. A culpa é do patrão, a culpa é do homem, a culpa é do macho, adulto, branco. Então, você cria uma geração mimada que, por seu mimo, começa a culpar outras pessoas e sair da ética da responsabilidade individual. Por que o discurso da esquerda é tão mais palatável? Porque ele é fácil. Entendeu? Quando o Rousseau dizia lá do Bom Selvagem que a origem da esquerda identitária, que a sociedade é que corrompe o homem, que o homem nasce o bom, se o homem que acha que é bom já nasce mal. O sujeito que acha que é bom e todo mundo é mal, ele que é o mal. Qual que é a diferença disso, sei lá, para o pecado original cristão, que é a tradição bíblica? Todo mundo nasce filho da puta. Todo mundo nasce canalha. Quer transar com todas as mulheres, quer enganar todo mundo, quer ter toda a riqueza, mas pela dimensão da consciência virtuosa humana, você pode sair da sua miséria ajudando o outro. O sentido da vida, segundo o pecado original, é ajudar o outro a sair da sua miséria intelectual, moral, afetiva e quando você ajuda o outro, você ajuda a si mesmo. Você percebe no outro um ser tão miserável quanto você para ser tirado do barro. Você tira o outro do barro e você tira o outro e você dá lama também. O Bom Selvagem, não. O Bom Selvagem, que é a origem da esquerda identitária, é isso aí. O outro é culpado pela minha desgraça. E aí você inocula esse tipo de pensamento fácil, palatável em crianças e adolescentes e aí, respondendo mais uma vez a sua pergunta, isso começa a sair da bolha. E aí, se a gente tem toda uma geração vitimista nesse sentido, a gente está ferrado. Adrelis, eu queria voltar para a primeira parte da pergunta que a gente falou. Eu falo demais, perdão. Fala bem, que bom, melhor assim. No começo a gente falou sobre literatura e poesia e talvez um dos que mais falaram bem disso foi o professor Olavo de Carvalho, menosprezado por alguns aí, mas ele que falou da importância da cultura. Claro. Que lugar da história está reservado para o Olavo de Carvalho e a obra dele? O Olavo talvez seja o mais brilhante crítico cultural dos últimos 50 anos. Ele percebeu tudo isso que eu falei aqui agora de uma maneira muito mais sintética, muito mais brilhante do que eu disse aqui. só que ele percebeu isso na ação política de como esse discurso que é palatável que eu falei estava incrustado na mídia, estava incrustado na literatura, não é à toa que a literatura praticamente sumiu no Brasil, estava incrustado nas instituições culturais, estava incrustado sobretudo na atividade política. Ele previu todos os movimentos políticos, sendo que todas as vezes que ele fez uma previsão ele era chamado de maluco. Tudo que ele disse que ia acontecer nos últimos 30 anos foi quando ele surgiu como intelectual, aconteceu. Então, a crítica cultural dele a esse tipo de sociedade carcomida pelo atraso afetivo espiritual, moral, por causa de facilidades socioeconômicas e materiais é absolutamente perfeita. A crítica cultural dele estabelece que a hegemonia desse discurso vitimista de esquerda identitária não é nem esquerda marxista, mas que é identitária. Todo mundo é oprimido, até porque o proletariado entre aspas quer ser rico. O capitalismo tirou 2 bilhões de pessoas da pobreza nos últimos 30, 40 anos. Entendeu? Não cola mais o proletariado. Aí vem a escola de franco e fala, não, oprimido é toda aquela pessoa que tem algum tipo de profissão no capitalismo. É o negro, é a mulher, é o gay, é o transexual, qualquer um. É o deficiente físico. E aí o Olavo... Hã? Aí o Olavo percebeu isso e percebeu isso na esfera política não só no Brasil como no mundo. Então a crítica cultural dele é absolutamente perfeita e o legado dele é extraordinário nesse sentido. Mas você, até agora, sempre que a gente falou de cultura, você falou do passado. Tá bom. As referências, porque até o Olavo morreu há pouco tempo, mas foi... Você tem alguma coisa hoje na cultura brasileira que você se orgulha? Fora a peça da vida, Que é a parte. Tira, né? Orconcurno. Orconcurno, é. Tem alguma coisa que você fala, ah, eu... Como, sei lá, ah, tem a bolsa... Tirando você e a vida, então. Os poemas e a vida... Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, tô falando aqui pra você não achar que eu sou limitado. Tem grandes artistas que estão vivos no Brasil. Essa nova geração artística eu conheço muito pouco. Agora, por exemplo, a música nossa é uma das mais maravilhosas do mundo. Você tem artistas que são grandiosos, podem até ser politicamente equivocados, que eu admiro. O Chico Buarque é um letrista extraordinário. Não tem como negar, né? O Chico Buarque é gênio. É um imbecil político, mas é gênio musicalmente. As letras dele, ele inocula uma poesia na música dele que nenhum outro compor... Mas é passado também. Não, mas tá vivo. Você tá querendo matar ele? Não, mas toda vez que a gente vai... Não, mas Chico Buarque. O Chico Buarque é sempre um exemplo... Não, mas existe o Chico Buarque. Mas tem, por exemplo, o Vander Lee... Há quanto tempo que ele não faz alguma coisa? O Vander Lee era legal. O Vander Lee era um grande poeta. Mas tá novo. Pois é. É surgido, talvez, nas duas últimas décadas. Talvez é isso que você queria dizer. Eu, assim, televisão. Eu já tive orgulho da novela brasileira. Era um negócio de exportação que fazia... Acabou. Me parece que... A novela virou um instrumento ideológico doutrinatório. Série brasileira ou... Você tem que falar o que você acha que é contemporâneo, Dagô? Por exemplo, o Rubem Fonseca e o Dalton Trevisan são autores contemporâneos, mas um morreu agora com quase 100 anos e o outro também com 90. São desse século. Quer dizer, atravessaram esse século. Desse milênio. Atravessaram o milênio. Porque eu realmente gosto muito de gente morta, Dagô. No sexto sentido. Não é que eu sou chato. Agora, eu... Eu era um adolescente muito chato, cara. Eu, com 10 anos, eu ficava querendo ler Nietzsche. Eu só é. Então, eu tive uma referência muito boa. Quando você fala de contemporâneo, eu coloco o Olavo de Carvalho. Eu coloco o Milor Fernandes. Eu coloco o Chico Buarque. Quantos anos você tem? Entendeu? Eu estou com 47. 47. Você era no tempo da Jovem Guarda. Sim, que eu nem gosto. Então, aquilo me dava vontade. O Bruno Tolentino, que morreu recentemente também. Tem grandes poetas. O Henrique... Eu vejo 20 anos. Tem um poeta. Paulo Henrique Esbrito. Tá, um poeta que está vivo. Mas ninguém conhece. Eu conheço e a mãe dele. Paulo Henrique Esbrito. Alberto da Cunha Mello. Tem grandes nomes da cultura brasileira que, por essa limitação da indústria, não aparecem. Eu conheço alguns. Agora, o que eu conheço que eu estou falando é o Chico Buarque. Agora, o mais novinho é difícil. Você está falando que o Adrilis é da época dos Jovem Guarda? Não, não, não. Não é, não é. A lembrança é mais antiga que eu tenho um aba. Agora, eu vou ter de polo. É, pelo amor. Porque outro dia... Gente, eu ri muito vendo o Roberto Carlos cantando. Lindo, né? Eu tenho tanto... Pra te falar... Cala a boca. Cala a boca, porra. Caralho. Eu gostei dele distribuindo rosa. Eu acho maravilhoso. O mau humor do cara. Naquele momento. Estava puto, né? Maravilhoso. Ele está no concentrar e o cara não para de falar, né? Com a estrada. Mulher gritando sem parar. E o homem... Dá a rosa pra minha mãe. Não sei o que há, gente. É que é maravilhoso. O artista mal-humorado é muito engraçado. É muito engraçado. Adorava o João Gilberto xingar. Outro também contemporâneo. Morreu agora. Outro... Só morto. Se tiver morto, fala com a Adrilis. O João Gilberto xingava, na plateia. Olha pra esse imbecil que tá falando o U pra mim. Eu chego seis horas atrasado. Vocês têm que esperar. Eu acho... Isso dá uma humanidade. Você pode... Você pode separar... O gato dele se matou. Você sabe. Ele era tão chato que até o gato... Não, gente. É porque o gato é um bicho muito corajoso. Ele acha que ele pode pular de uma viela pra outra. Ele cai. Ele não sabe que ele cai. Ele cai. Mas você acha que ter bom humor você tá vendo subversivo? Cara, você tá falando... Por que que não tem ninguém tão bom hoje? Se você tolhe até a arte, até o senso de humor, e o humor em toda medida, como a arte também é ofensivo a algo ou alguém, você vai deixar uma sociedade sem arte e sem humor e uma sociedade de pequenos monstros adormecidos em cada psique, porque todo mundo tem essa maldade humana incrustada. Uma coisa é você reconhecê-la e perceber a no outro e tentar melhorar a vida do outro. Outra coisa, que é a indústria do politicamente correto, é você perceber essa maldade e pelo ressentimento, pela instrumentalização da maldade da linguagem, do humor, por exemplo, você atacar e querer anular e massacrar o outro. Aí o politicamente correto faz uma subversão da questão do pecado original e faz com que você seja o demônio que vai anular a maldade do outro pra esconder a sua. Você se coloca no lugar de vítima pra poder massacrar o outro. É hipocrisia. É claro, qualquer piada, gente, qualquer senso de humor, a vida sabe disso melhor que eu. Claro. É ofensiva a algo ou alguém. Uma pessoa, uma deficiência cognitiva, uma limitação física. E a ideia é fazer com que as pessoas se ofendam por tudo. Eu falei que o Adrins era cabissudo, era bililio pequeno, baixotinho, etc. Se eu falar isso, tudo bem. Se você fala isso de uma pessoa que é negra, de uma pessoa que é mulher, que é gay, ó, preconceito total. Essa mútua percepção da precariedade física, metafísica, ideológica, da psique humana, é o que nos torna irmãos. Se você consegue rir da sua desgraça e da desgraça alheia, essa é a maravilha do humor. Você se dá as mãos e fala, como a gente é imbecil, como a gente é limitado e como a gente pode tentar sair disso, inclusive pela percepção disso que é o senso de humor. E o politicamente correto elimina o senso de humor. Elimina. Exatamente. Você não pode fazer piada porque, ó, Só que, ó, meu nariz, a minha dobrinha tá falando que é gordofóbica. Entendeu? Eu só não posso falar nada. Eu sou velho, com associação dos defensores. E tem umas coisas que são engraçadas, né? Ô, vida, eu que sou idoso, já posso falar, depois dos 40, a gente é velho. A gente só é novo pra morrer. Morreu com os 40. Então, assim, tem uns preconceitos que podem. Tem uns preconceitos que podem. Por exemplo, contra velho. Velho pode ser o velho dojento. Velho, filha da puta. Velho, filho da puta. Só velho é escrota. Se você chamar um cara que é negro de grafite, você vai entrar em cana. É. Se você chamar um anão de... Ah, mas você vai fazer inteiro. Verdade. Alguns preconceitos... Agora o velho tá aí pra você massacrar ele. Pode chamar um cara de birilinho pequeno, de vesgo. Eu sofro bullying desde a criança. Eu quero entrar num sindicato em que algum bullying que eu fui de vítima possa ter algum tipo de compensação. Porque todos os bullies que eu recebi desde a infância até hoje são lícitos. Eu não sou preto. Tem gente que fala que eu sou gay. Mas eu não sou. Gostaria de ser ser mais feliz que mulher dá um trabalho carado. Não sou. Eu não entrei em nenhum dos cabedais. Não sou de esquerda. É uma desgraça. Então eu posso receber todos os bullies que pra mim é lícito. O politicamente correto ele criou uma espécie de hipersensibilidade, né? Você não pode fazer nada. O burguês se sente doído. Ele sofre porque ele não vai pra balada. E essa coisa da inclusão também que tem que incluir todo mundo, né? A minoria, as minorias. Todo mundo tem que... Só não inclui os idosos. Mas é isso. Não inclui pra porra. O etarismo come solto. E eu tenho uma teoria. Só vota os idosos pra oferecer empréstimos. O oitado do velho pra você afundar na lama. Mas sabe por quê? Eu tenho uma teoria perversa. É por causa que o idoso é visto como o epítome, a tradução viva do conservador. É o cara que viveu muito, que sabe do passado, eventualmente aprendeu com o passado, pode dar lições de sabedoria, mas o progressista acha que é o seguinte. Aquele que viveu no passado viveu num passado de opressão. Então ele traz as lições da opressão para a gente. Então nós somos a geração... Por isso que o progressismo é etarista. Nós somos a geração que vai romper com esse passado de opressão. Por isso que o progressismo me incomoda nesse sentido. Porque o verdadeiro progressista é o conservador. É aquele que aprende com o passado, mas quer progredir sem romper com as estruturas do passado. A igreja, a família, a tripartição dos poderes, a democracia, a liberdade de expressão. O progressista não. Não está nem aí para a liberdade, para a democracia. Eles querem impor a visão deles de goela abaixo, eliminar os opressores e transformar a sociedade. E são muito mais opressores do que qualquer opressor. É o fascismo do bem. Eu estou acabando com a sua vida, eu estou destruindo a sua capacidade de trabalho, estou desejando você ficar em casa na pandemia, você é obrigado a usar, tomar 88 doses de vacina, você não pode trabalhar, senão você vai matar os outros. E é pro seu bem. Você fica quieto, cala a boca e não fala nada. E esse tipo de censura, eu estou enxergando o bem no Instagram. porque eu falei lá do estupro da menina que eles tinham matado a menina de sete meses. Tiraram essa minha publicação e me deixaram estudar doméstico. Se eu colocar a grilha de joia, você não acha lá mais. Eu acho aquele... Então, assim, é uma censura que vai do judiciário, que vai das instituições culturais, que vai das escolas, das universidades, e está chegando aquilo que a gente recebeu de mais interessante nos últimos tempos são as redes sociais. E coloca a culpa em quem quer dar liberdade para o povo. É, exatamente. A pessoa que quer dar liberdade para o povo é colocada como assassina, genocínio. Mas, meu, esse é um podcast otimista. Eu gosto de dar uma perspectiva assim. Eu sou um pessimista feliz. Eu acho que isso vai encher o saco também. Essa onda que a gente está vivendo. Uma hora vai encher. Vai uma hora... Eu acho que a outra próxima geração, a geração que for filha desses peitelhos, vai salvar a humanidade. A minha perspectiva otimista, então, é essa. Eu acho que vai chegar o momento, o Dagô tem razão, que a gente está ficando com a vida tão ruim, porque não é possível. Por exemplo, no isolamento social, que eu fui radicalmente contra, quem que quer ficar isolado o resto da vida? Tudo bem, valor a vida, você tentar limitar os contatos para não espalhar o vidro, beleza. Mas você quer exatamente viver com medo da vida, com medo da morte, aliás, o resto da vida, você quer ficar o resto da vida dentro de casa, usando máscara, trancando no seu banheiro. Você já está morto, né? Sem tocar as pessoas que você ama. Você já está morto. Sem arriscar tocar no seu avô, no seu pai, no seu irmão, sem poder trabalhar, sem poder educar seu filho. É esse o tipo de vida que você quer, cara? Isso já é a morte. Isso é uma vida de merda. Então, aí o Dagô tem razão. Aí eu toco fundo nesse otimismo dele também. Quando eles perceberem que isso que eles estão predicando vai destruir a vida de todo mundo, inclusive deles mesmos, eu acho que chega o momento de libertação desse tipo de ideologia. Ou então, você é masoquista, você quer viver dentro da sua bolha o resto da vida dentro do seu banheiro. E outra coisa que só é permitida, a pornografia. Quer dizer, em tudo que você vê com relação ao humor, hoje em dia, grande parte do humor é relacionado à putaria. A pornografia, esse tipo de coisa. Porque, é como você disse, a gente não pode falar mais nada. Não pode tirar um sarro, não pode rir de nada. Que não seja... A pornografia pode. A pornografia pode porque tem uma coisa que é engraçada, né? A esquerda identitária é muito curiosa. Uma criança ouvir letra de música? Isso pode, é. Isso pode. Mas pode, mas tem aquilo que a gente estava falando. Isso pode, mas se eventualmente você cria monstros sexuais, tarados, que são criados com essa libertinagem sexual, depois, de onde que vem isso? Ai, do machismo, ataco? Não! São da letra progressista. Você pega um funkeiro, lá da periferia, lá da comunidade, e ele fala o seguinte, pega a novinha, esfrega a novinha no chão, arrebenta a novinha no chão, a novinha não sei o quê. Por que que não pode falar dele? Não, porque ele é da periferia. Porque ele é da favela, porque ele é da comunidade. Falar mal é racismo. Porque ele é pobre, se falar mal é racismo. Exatamente. Tem alguns que tem a prerrogativa de fazer esse tipo de... É absurdo isso. Você pode falar de objetificação de mulher, você pode demonizar a polícia, você pode acenar com pedofilia, pega a novinha, não sei o quê, não sei o que, não sei o que, não é a novinha. Aí pode, porque ele é pobre, porque ele é negro. Agora teve uma cena, agora, de uma catedral em Paris, que chega um jovem rapaz negro no padre e ninguém faz nada. Por quê? Se alguém fizesse alguma coisa, é porque era negro. Entendeu? Eu não estou negando que exista racismo, não estou negando que exista macismo, não estou negando que exista estuprador. Estou falando o seguinte... Mas isso só agrava. Você tem que ver circunstancialmente cada situação para não promover a investigação que é profunda, que é necessária do preconceito e transformar as vítimas em acusadores de tudo e transformar a liberdade dessas pessoas de fazerem coisas que são abjetas, como fazer propaganda de sexualização infantil, fazer propaganda de libertinagem, de fazer demonização de política. E essa tolerância... Para uns tudo, para outros, a lei ou a deturpação da lei. É isso. Então, mas você não acha que essa tolerância que existe, no caso do cara entrar na igreja e dar na cara do padre... Dar na cara do padre. Mas é isso que agrava, é isso que eu acho que acaba criando o racismo. É isso. É pior. Você fica com raiva de quem fez, né? Cria mais ódio. Cria mais ódio. O que eu sou? Só que você se retém. Por que eu sou? Contra, sei lá, cotas raciais? Porque promove racismo. Ah, com certeza. Entendeu? É muito simples resolver. É lógico que existe questões de exclusão. É lógico que existem, depois que os negros foram soltos lá da escravidão, um descaso do poder do Estado. É lógico que já levou isso, grande parte dos negros, a marginalidade, a fome, a miséria, a exclusão social. Isso ninguém nega. Depois os negros se miscigenaram com a gente e transformaram nessa nação grandiosa que a gente é. Mas é claro que a população mais padre e mais negra é mais pobre. Agora, se você cria cota racial num país miscigenado, você vai ter que estabelecer quem é mais negro, quem é menos negro, quem é mais pardo, quem é mais azul, do seu que, do seu que lá. Isso é um princípio racismo. De racismo. E por que não fazem simplesmente, por exemplo, uma cota social? Quem é mais pobre entra. Você pode ser branco, azul, vermelho, amarelo, qualquer coisa você entra. É muito simples. Ou seja, tem soluções muito simples. E essas soluções que dividem homens e mulheres, gays de hétero, negros de par... de brancos, esse identitarismo é importado. Isso nunca houve no Brasil. É importado o departamento de cultura americana que quer jogar uns contra os outros. Lá você vai. Lá no Alabama, você tem o sujeito branco igual a neve, preto igual o carvão. Por quê? Porque eles não se misturaram. Não tiveram a miscigenação que tem aqui no Brasil, por exemplo. Então, aqui no Brasil, não estou negando mais uma vez que houve opressão, que houve preconceito, que houve discriminação, mas esse tipo de preconceito sexual é étnico em muito menor escala que em outros países mais civilizados, inclusive, que a gente. Então, em vez da gente ensinar os outros povos a se misturarem, a serem mais tolerantes, você acha que tem antissemitismo aqui do Brasil? Deve ter meia dúzia de antissemitas. Você acha que tem nazista do Brasil? Não vai falar que eu sou nazista porque eu tenho tchau? Pelo amor de Deus. Então fica criando um problema que não existe para achar que o Brasil é um país nazista, fascista, racista. É uma merda isso. Então o Brasil devia ensinar aos outros povos como a gente consegue misturar, ter um caldo de mistura que é maravilhoso em uma democracia sexual, afetiva, racial com problemas, com problemas graves a serem sanados, mas não é essa divisão que nos define como essa divisão existe em países como os Estados Unidos. Anilis, eu queria voltar um pouco para a sua candidatura. O pré-candidatura. Sou candidato a ser uma pessoa melhor para merecer do país que você. Você deu uma entrevista e o entrevistador falou, porque político é tudo igual, político é... Você sabe o que é. político é tudo igual, político é... Quer nosso voto para se dar bem na vida e tal. Eu acho isso anti-cidadania. Porque você... Os mecanismos... Eu dou o nome aos povos. É, exatamente. Então, esse é uma... Agora, por outro lado, eu também tenho visto candidatos que vão dizer... Eu não gosto desse termo também, direita, conservadora, eu acho muito limitador. Direita, conservadora, depois vou explicar. Que estão muito genéricos, sabe? Ah, eu não sou do PT, portanto, eu sou melhor que o outro. Ou fala assim, ah, eu... Se você não for eleito, você não pode fazer o bem. É tudo muito genérico. Eu acho assim, que se você... Eu vou falar um caso bem particular. Não estou dizendo que é genérico, que é geral. Aqui na mesa tem três opiniões, né? Mas se você falar assim, eu vou lutar pela volta dos trens de passageiros no Brasil. Eu ia votar em você. Trens de passageiro? No Brasil, é. Por quê? Porque é o que eu quero. Como cidadão. Uma pauta objetiva. Uma pauta objetiva. Não, assim, ah, fazer o bem, ou então alguns candidatos... Ah, sim. Ficar muito subjetivo, né? Subjetivo. Ou confunde assim, ah, eu quero tirar as crianças das drogas. Isso é o Papa de ONG, não é papel de deputado. Beleza, gostei, gostei. Quem quer jogar a criança nas drogas? Eu adoraria jogar lá na Colônia. Eu quero a paz. Eu quero a paz. Eu quero que todos comam. Eu concordo em metade do que você disse. Primeiro, sabe por quê, ô, Dagô? Primeiro, tem uma coisa genérica que a gente está perdendo, que é a liberdade. A minha pauta principal é a liberdade, mas não é uma liberdade de abstração. Eu acabei de falar aqui que a gente perdeu a liberdade de quê? De trabalhar por causa de uma ditadura sanitária. Não vou entrar no mérito científico, porque eu acho que foi errado o que fizeram. Proibiu pessoas de educarem suas crianças. Os policiais são constrangidos o tempo inteiro de ter a liberdade de atacar bandidos com câmeras, com processos, para que você não tenha a liberdade de andar seguro nas ruas. O sujeito que empreende é proibido e tolhido o tempo inteiro, não só pela pandemia, mas como tendo que pagar três vezes o salário de um sujeito que ele emprega. O empreendedor que eu estou falando é padeiro, é dono de boteco, qualquer coisa assim. Ou seja, essas liberdades fundamentais estão sendo cerceadas no Brasil. Por causa de quê? Por causa de um Estado soberano que quer ditar as normas de convivência social. Estado soberano, fala o governo, o governo sempre falou em liberdade. Estado totalitário é o próprio judiciário do Brasil ou outras instituições que se arrogam o dever. Então eu acho que preservar essas liberdades, reiterar esses direitos, eu acho que é tarefa fundamental que eu gostaria de exercer dentro do parlamento. Agora, tem coisas objetivas que você pode fazer. Por exemplo, quem que está tolhando a liberdade? O STF. Não dá os nomes aos bois aqui. Por que o STF tolha as liberdades? Porque a Constituição deu poderes inalienáveis a ele. O STF pode barrar um projeto de lei, pode barrar uma lei, se um candidatinho, se um políticozinho tipo Randolph chega lá e fala não quero que essa lei seja aprovada porque ela é anticonstitucional. A maioria do STF é de juízes lulopetistas, progressistas, que vão acatar a ordem dele. Juízes sem nenhum tipo de voto. O que eu penso em fazer? Fazer um tipo de PL, um tipo de PEC que limite os poderes do STF que deixe o Legislativo legislar e o Executivo governar. Uma coisa objetiva que eu estou te dando. Então é nesse sentido que a gente tem que atuar. Mas como deputado você vai poder fazer isso? Ou é só o Senado? Eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar fazer isso. Não, o Paulo Eduardo Martins tem. Tem uma PEC, inclusive, um deputado que eu gosto muito do Paraná que tenta exatamente limitar esses poderes do STF. Você percebe? Então, assim, essa pauta de liberdade eu acho que é a principal. Mas a liberdade dentro das circunstâncias de que é não. Liberdade do policial de atuar, de ter um excludente de licitude, de poder atirar, inclusive, para matar numa favela sem ter uma câmera olhando ele para ele ter que pagar o processo da morte do meriante. Liberdade de eu querer além de uma ditadura sanitária que pôr meu filho na escola para ele ficar dois anos sem estudar, sem a capacidade de melhoria intelectual, moral, sem a possibilidade, às vezes, de comer. Porque, às vezes, um filho de uma empregada, de uma mulher lá que é pobre, lá da favela, não tem a oportunidade de se sustentar, de comer sozinho. Isso tudo foi tirado. É um direito sacrossanto. Então, assim, as limitações e as leis, Odago, são, hoje em dia, para as pessoas. Cadê as limitações dos governantes? É isso que eu quero mudar o eixo como deputado, se eu puder estar lá. Cadê as limitações do juiz do Supremo? Cadê as limitações de um governante? Cadê a limitação de um prefeito que fala, vou fechar a escola, vou fechar, vou fechar qualquer coisa, você não vai poder trabalhar, você não vai poder usar seu Uber, você não vai poder usar sua padaria. Isso tudo foi tirado. A gente está tendo um retrocesso. Não é à toa que um candidato aí, que é o Lula, diz o seguinte, o Covid foi um presente de Deus à esquerda. A Jane Fonda falou a mesma coisa. Por que é um presente para a esquerda? Qual é o pressuposto principal da esquerda? É o Estado tomando conta de todo mundo. É o Estado dizendo o que você pode fazer ou não. É o Estado dizendo quando você pode trabalhar ou não, como você pode se educar ou não. Então, é contra esse. Mais uma vez, eu não estou querendo demonizar toda a esquerda mundial, mas que existe uma ditadura, pelas razões que a gente já falou aqui, do discurso fácil, de uma esquerda que quer totalizar o pensamento e quer impedir as pessoas de trabalhar, de se educar e se expressar, existe. Então, a gente tem que lutar contra isso que é a principal bandeira. Mas, com relação ao STF, as pessoas geralmente falam em substituir esses juízes. Você está falando em criar limitações legais. Limitações legais. Legal. Limitações legais do tipo, um cara que entra para o STF com 40 anos, ele fica lá até os 75. É um mandato vitalício. Isso gera um poder e uma soberba enorme, porque ele não precisa de voto, ele não precisa de referendo popular, ele não precisa de anuência da população, é a coisa mais antidemocrática do mundo. Eu acho que deveria ter, primeiro, não ser indicado pelo presidente, ter uma junta de juízes, só pode ser juiz formado, porque está cheio de advogados de porta de cadeia ali. Tem que ter um mandato de 10 anos e tem que ter uma limitação jurídica que impeça o STF de retroagir com leis aprovadas no Congresso. O que é que isso torreia? E outra coisa que eu acho também, é um absurdo o cara não se responsabilizar por uma canetada que ele deu ali, uma atitude que ele tomou, como, por exemplo, soltar o André do Rap. Soltar o André do Rap, que foi um trabalhão terrível. Se fosse um governante, perdi a eleição. Ele não. Entendeu? É. Então, quer dizer, o cara solta, no dia seguinte, o cara fugiu. Quer dizer, foi um trabalho, um gasto, um trabalho incrível da polícia de inteligência pra prender o cara. E aí o outro vai lá, solta e não se justifica. Então, quer dizer, cadê? Como é que pode? Você está falando disso e, assim, é tão absurdo, porque é um cara que é um fascínora, é um traficante, é um assassino, de facção criminosa, e aí eles pegam um cara condenado em três instâncias. E soltam ele. Por dez juízes e soltam o cara um ano antes por causa de uma questiúncula lá de Comaca, em Brasília, devia ser em Curitiba, um ano antes da eleição. Pô, você vai achar que não tem politização no judiciário? Que é isso? Então não dá, não dá pra nomear o ministro pra ele ficar 40 anos lá fazendo o jadeu prazer, o que ele bem entender, sem prestar satisfações. Então assim, o mal maior hoje do Brasil, daqui a pouco vou ser caçado, é eventualmente, dane-se, a ditadura do STF. Se eu puder, se eu tiver que ficar calado, e com medo de justiça, com medo de TSE, com medo também... É melhor você nos candidatar. Não, me candidato, quer me empugnar? Me empugna. Eu acho que o mal maior do Brasil hoje não é a, antes que alguém implique comigo, não é a instituição do Supremo Tribunal Federal. São alguns ou vários juízes que estão lá, que estão conspurcando a instituição. Eu, como cidadão livre, numa democracia, tenho o direito de criticar um ministro do STF. Como todos têm o direito de criticar qualquer político. Vida, Dagô, eventualmente, 30 anos atrás, eu já via fora Collor, fora Itamar, fora Fernando Henrique, fora Lula, fora Bolsonaro, fora todo mundo. Por que eu não posso falar fora Alexandre? Se eu falar fora Alexandre, eu estou querendo derrubar o Congresso? O Supremo vou ser preso? O que está acontecendo nesse país? Mas, Adriles, o fato é que essa situação de repressão pode se agravar neste ano? Pode. Há a hipótese clara de o Lula vencer a eleição, ainda que não seja favorito de fato, mas o que você consegue vislumbrar ali num cenário em que o Lula vença e volte em 23 a governar o Brasil? Sabe qual é o cenário que o Lula vença? A paz. A paz sabe por quê? Pela corrupção. O Lula promoveu a maior paz da República através da corrupção, tirando dinheiro do pobre e dando dinheiro para empreiteiro e deputado através do Petrolão, através do Mensalão. Por isso que todo mundo quer o Lula. Isso é muito fácil de perceber. O que você vai fazer? Você acha que por que o Lula foi solto há um ano das eleições depois que a Lava Jato foi destruída, que foi a primeira operação que colocou bandido de colarinho branco na cadeia, eventualmente por uma questão jurídica? Não vou dizer nome que todo mundo sabe quem são. Soltaram o Lula para que o establishment corrupto volte ao poder e volte a ser tudo como Dantes no quartel de Abrantes. O Lula comprando votos, comprando consciências, comprando partidos, colocando uma meia dúzia lá de empresários, locupletando-se com o Estado, achatando o micro e médio empreendedor, transformando o Estado elefantíaco, o Estado em um elefante branco e corrupto e dando migalhas para a população. O que faz a Venezuela, por exemplo, se manter? O cara transforma todo mundo em pobre, estabelece uma miséria danada, depois dá um saco de salame para cada um e fala, compra seu voto. Está vendo? Estou te dando um salame e o cara vota nele. É isso. Esse tipo de coisa que o Lula fez no Brasil. Mas você espera o Lula do segundo mandato ali ou você espera algo mais nervoso? Lógico que é algo mais nervoso. O Lula tem quase 80 anos, ele foi preso, ele está ressentido, ele está cheio de ódio. E assim, não sou eu que digo, cara. É ele que diz que vai regular a mídia. É ele que faz acenos e deu patrocínios a ditaduras sanguinárias. É ele que diz que a Venezuela é uma democracia, que Cuba é maravilhosa, que o governo da Argentina que está deixando todo mundo passar fome é maravilhoso. É ele. É ele que está dizendo que eventualmente o Bolsonaro é assassino e genocida. É ele que está dizendo que elogiou um cara lá que empurrou outro contra o para-choque de um caminhão para ser morto só porque ele estava me defendendo. Ou seja, quem está dizendo de maneira clara e ostensiva é ele. Quando ele diz, por exemplo, que quer regular a mídia, ele sabe que não vai ter nenhum tipo de resposta. pelo quê? Porque a mídia já é regulada. A mídia, 99% da mídia é regulada, é de esquerda, é pedista, ideologicamente. Eu fiz comunicação na PUC, cara, ali é um centro de doutrinação, você sai de lá militante, não tem nada a ver com jornalismo, você quer adequar a realidade, a sua ideopatia. Então ele sabe disso. A Jovem Pan, que eu trabalhei com tudo, a mídia é de direita, 99% da redação lá, me odiava, porque era todo mundo de esquerda. Fazia carinha de novo. A redação é mesmo, é verdade. Nossa, eu olhava para as menininhas bonitinhas lá, eu olhava com cara torta. Assédio, assédio. Então é todo mundo de esquerda. Também você fica fazendo propaganda do seu Bilal. Eu falo que é pequeno, porra. Pois é, fazendo propaganda contrária. Mas cresce, cresce. Dependendo das circunstâncias, ele cresce um pouquinho. É o Ortega e Gasset da sexualização. Eu sou eu, as circunstâncias. Cresce um pouquinho. E esses 13 anos de governo petista, eu me lembro assim de que não tinha uma peça de teatro, não tinha um livro que fizesse uma gozação ao governo. Era um silêncio absoluto. Ele quer controlar a mídia, porque as coisas mudaram um pouco também. Eu nunca vi. Em 2002, 2003, quando o Lula foi eleito, eu sou velho, eu lembro. Era todo mundo. O Caruso fazia fazia a gizinha, mudanças. Era todo mundo a desista. Quando houve o mensalão, quando houve o petrolão, aí cria-se, é uma coisa muito engraçada. Aquela coisa de negação narcísica. Estou falando, sei lá, do Chico Buarque. O Chico Buarque, na época, tinha uns 70 anos, hoje tem quase 80. É difícil para chegar para um cara de 70 anos e dizer, olha, você gastou sua vida numa aposta errada. Ainda mais um artista, um artista grandioso. Então é isso. Então essas pessoas, professores, intelectuais, artistas, depois de uma vida inteira defendendo um princípio que se revelou imoral, ou seja, uma esquerda que usou o lulopetismo, no caso, que usou de um discurso bom, qualquer pessoa usou de um discurso bom, para fazer uma imoralidade que eles fizeram. O maior esquema de corrupção da história, da humanidade, já percebido, de centenas de bilhões de reais desviados dos bolsos, dos cofres públicos das pessoas. Então é difícil para o cara que achava que aquilo era salvaguarda e a salvação da humanidade, que aquilo seja a encarnação daquilo que ele mais expressa. Então ele projeta no outro. E o Bolsonaro foi um presente para isso. Mas Adril, ele realmente tem um tipão meio grosseiro, meio vulgar, de tiozão, meio preconceituoso, faz piada ruim. Então a piada ruim do Bolsonaro é vista como fascista. O Lula elogiar um cara que quase assassinou outro, o Lula ter feito o maior esquema de corrupção da história, aí é uma coisa menor. Não, porque o sistema é assim. Aí ele relativiza o mal do lado e problematiza um cara normal do outro. Falsa simestria, né? A questão do progressismo da esquerda do lulopetismo brasileiro, não só do partidário, como o intrínseco ao mundo das artes, o mundo intelectual, o mundo universitário, não é de ordem moral, é de ordem psicológica. Os caras não aceitam que a realidade não se coaduna ao princípio de visão ideológica que eles têm. É tudo doido, eles merecem um divã. Divã não, divã é pouco, porque a pessoa ainda tem salvação. Merece hospício. Mas você não acha que eles sabem disso? Você acha que um cara inteligente que não é o Chico Buarque de Holanda não sabe que o Lula é um filho? É bobo, acho que o Chico é bobo. O Chico é gênio na música, tem inteligência limitada. O Milô Fernandes falava isso maravilhosamente bem. Tem os canalhas também, tem os oportunidades, metade. Mas o Chico é bobo. Eu acho que o Caetano é bobo. Mas ganhou uma boa grana da Rony, né? A família toda se deu bem. Não, mas você não acha? Eu acho que tem uma parte de oportunismo, mas eu acho que o Chico seja um cara que tenha se vendido só por causa de Rony. Mas o que o Milô falou? O Milô fala o seguinte, o mais genial e mais sábio dos seres é composto de 98% de estupidez. A gente é meio medíocre. Tem um ponto aqui, ah, o Adrisa é bom na poesia, a vida é ótima como atriz, o Augusto Nunes é ótimo como jornalista. É, mas não é ótimo em tudo, né? Não é em tudo, não quer dizer que seja um bom marido, um bom pai, não quer dizer que seja uma pessoa inteligente, eu não sei fazer equação matemática, ou seja, tem uma série de coisas que eu não sei fazer, então a vida é um mutirão. Quando você percebe que a vida é um mutirão, você percebe que você dá o seu quinhão de talento, como pedreiro, arquiteto, poeta, jornalista, o que você quiser fazer. O seu melhor. E você percebe que você precisa das outras pessoas, sei lá, eu não sei fazer nem cálculo de imposto de renda, se eu fizer, eu vou prendo. Eu também não. Entendeu? A gente precisa da ajuda de outras pessoas, do pinteiro pra pintar a sua casa, do Uber pra dirigir. Entendeu? Eu não sei dirigir, nem só sei andar de vesossípro, nem de bicicleta, eu sei. Tô retardado. Então tem uma série de coisas. O Adriles é otimista. Então você diz, o Chico Buarque é um gênio na música, então tem que ser de não, ele é bobo. Políticamente é retardado mental. Beijo, Chico. Não é uma espécie de seita? As pessoas se integram, se entregam... A estética é muito boa, né, Dago? Ah, é o cara que saiu da pobreza, é o cara que foi vítima, o cara que era pobre, que a história é bonita, mas as pessoas não percebem que as pessoas podem se corromper. Mas era um monstro, não era aquele cara que as pessoas... A pessoa pode ter uma história de vida, de luta, de brigantismo, e em algum momento da vida se corromper. Entendeu? E pior, se corromper achando que tá fazendo um bem. Eu acho que o Lula, por exemplo, ele tem certeza que ele é um marte. É um mitomaníaco, né? Eu tenho certeza que ele acha que o que ele fez pela nação é algo bom. Tem certeza que ele acha que o sítio que ele recebeu, o salário do irmão dele que era pago pelo Odebrecht, o triplex que ele ganhou, são pequenas benesses que ele tem pelo bem enorme que ele fez pelo país. Eu tenho certeza que quando ele corrompeu, molhou a mão do Odebrecht, molhou a mão de deputado, de partido, de juiz, sei lá, eventualmente, eu tô fazendo isso pelo bem, porque aí não é ele. Aí você tem razão, é seita. É o princípio da esquerda. Tá lá em 1917. Lenin. É. Em nome da revolução, o que é revolução? Revolução para melhorar a vida das pessoas. Você pode roubar, matar, enganar, usar do próprio instrumento burguês capitalista para estabelecer o mérito da corrupção. Então, é claro que esses caras acham que são heróis. Só que nesse meio desse suposto heroísmo futuro de um comunismo que nunca sabe quando vai virar e nunca vem, e quando vem é tirocínio, é assassinato, é genocídio, é claro que eles se corrompem. O Zé de Seu roubou para ele mesmo. O Palotti roubou para ele mesmo. O Lula roubou para ele mesmo. Mas eles acham que são pequenas coisas que eles fazem em nome do país quando eles estão transformando o país num centro de ladruagem. Esse é o problema do progressismo estatista. Você achar que está fazendo o bem para a pessoa, mesmo que você esteja roubando da pessoa para dar para o empreiteiro. Porque lá na frente você vai ter a sociedade ideal que nunca chega enquanto isso está se corrompendo, corrompendo os outros e achando que você é um herói. Você falou sobre o termo conservador. Sim, não gosto. Então, isso que eu ia te perguntar. No partido, vai falar de valor de conservador. Não vou falar desse nome. Porque você tem a esquerda. A gente sabe que é a esquerda. A gente acabou analisando aqui. O contrário é chamado de direita. Eu também não gosto desse termo. Eu sou muito genérico. Eu acho que o contrário da esquerda é a liberdade. É você pensar como você quiser. É mais radical que eu. Eu queria saber o que você acha disso. Eu acho o seguinte... Decoberto, deixa eu te falar uma coisa. Se você for analisar todo mundo, a pessoa que não é sectária, que não é doente, que não é fanática, todo mundo vai ter valores entre aspas à esquerda e à direita para usar esses termos. Por exemplo, eu sou a favor de casamento gay. A igreja não quiser, vai lá no Estado, o cara já tem, né? Pode ter filhos, pode adotar filhos, sou a favor de casamento gay. Deixa os caras casarem, as mulheres casarem eventualmente. Sou contra o aborto. Isso me torna o quê? De direita ou esquerda? Você tem valores, tem princípios. Não dá para ser tudo de um jovem. É, as pessoas querem te empacotar. Vira outra seita. Querem te empacotar. Eu não tenho problema nenhum com quem quer ser trans, sei lá. Agora, eu sou contra você inocular na cabeça de uma criança de quatro anos que esse negócio de ser homem e de ser mulher é uma construção cultural. Nossa, gente. Aí não dá. Aí não dá. Isso é demais. Se o sujeito tiver 12, 14, 16 anos e quiser ser menina ou vice-versa, tudo bem. Agora, com quatro anos você inocular que o papel normativo do homem e a mulher é uma coisa construída que não existe biologia. Aí não dá. Então, assim, é claro que se você fizer uma discussão mais ampla você tem valores à direita e à esquerda. O que eu não gosto eu volto a dizer. É uma imposição, uma ditadura de um único ponto de vista que é o que está acontecendo. Mesmo que a gente tenha eleito um governo conservador, a esquerda, por causa desse discurso mais fácil que a gente falou, ela domina todas as esferas. E eu não gosto, por exemplo, eu estava falando que o discurso da ética de responsabilidade do que se chama conservadorismo é muito mais difícil e mais realista. Eu não gosto do nome conservador por quê? Se você chega para um menino de 15 anos, se você chega para um menino e fala assim, você quer ser conservador ou progressista? Porra! Conservador, o que o cara vai dar? Ah, você quer conservar injustiça, escravidão, machismo, mulher não pode trabalhar, mulher não pode votar. É ser careta, cara. Se você explica para um adolescente que um conservador, entre aspas, no sentido utópico do tempo, tem muito reacionário que pensa realmente que o passado é sempre melhor. É aquele cara que percebe que os valores judaico-cristãos, por exemplo, que a tripartição de poderes, que os valores da família que seria mais adequado à criação de filhos, seja uma... Não que seja isso, seja uma obrigação. São os mais funcionais na sociedade, mas que ao mesmo tempo algum tipo de mudança é necessária. Por exemplo, a mulher não podia trabalhar, a mulher não podia ter direito de herança, a mulher não podia votar. Entendeu? O estudo mudou, o estudo mudou, mas isso também foi com a consciência de alguns conservadores que perceberam que tinha que mudar. Então, assim, é a mudança mais calcada no cálculo do que deu certo no passado para pensar o presente e para avançar no futuro. Então, o verdadeiro progressista esclarecido é o cara que se chama, pelo menos, utopicamente conservador. Nesse sentido, eu posso ser considerado conservador totalmente. não gosto do nome. Agora, o progressista é o quê? Que é mudar tudo. Família é uma merda, o homem branco é uma porcaria, os negros têm que ter todas as regalias porque são vítimas do branco. A gorda que é linda. A gorda que é linda. Eu gosto de gorda, eu gosto de gorda, o mais engraçado é isso. Mas espera. Eu adoro, eu fui jurado 50 vezes de plus size. Eu fui, vou fazer um desabafo, vou fazer um desabafo, vou fazer um desabafo. Eu fui no Pop Plus aqui, as gordas me olhavam com cara de nojo, porque a esquerda se apropriou das gordas. Eu não posso nem paquerar as gordinhas que eu saio mais. Não tem gordinha conservadora. Eu adoro a gordinha. Eu gosto, eu tô vendo, eu sou proibida. A pessoa pode ser bonita independente de ser gordo ou magra, né? Mas a gente vê dentro daquela coisa da hipocrisia, então, a gente vê na hipocrisia... isotrinha. É, pois é. É o termo diário. Você vê uma pessoa... Olha, eu juro por Deus, outro dia eu vi uma postagem no Facebook, a mulher, ela era, não era feia, ela era pavorosa, ela era tenebrosa. Eu posso, eu tenho lugar de fala, eu sou feio. Eu sou igual um quadro cubista de pecaço, minha beleza é só pra iniciadas. Escuta que eu vou te contar. Posso falar da feiura alheia? Eu sou feio. A mulher era o satanás de roupa. Lugar de fala. Né? Aí, eu olhei esses comentários, poderosa, linda, sempre linda. Gente, eu falei, é muita falsidade, eu acordo, porque a mulher, por que não escreve você é gente boa, para você? Você é minha amiga, querida. Bom caralho. Tamo junto. Na beleza, na feiura. Mas, pô, a mulher parece um jacaré. Aí, a bota que ela é linda. É porque as pessoas falam que todas as formas de perceber a humanidade são... Não é. Tem gente que é feia. Se você tem um olho pra cá e outro pra cá, igual o meu, você não vai ser bonito. Se você tem um bililinho com um pouquinho abaixo do... Não é uma coisa muito legal. Se você não tem um i80, tem um metro e meio, você não vai ser... Então, tem parâmetros. Os gregos eram muito bons. Isso que dá pra ferir uma beleza convencional. Agora, é muito simples. Mas você fica depreciando seu bililinho? Você fica depreciando seu bililinho? Eu vou te falar uma coisa. Mas eu vou dizer que eu sou igual ao Alandelon, que é a minha beleza. Pera, mas ela vai ver o Alandelon também ter bililinho. Ele também não é tão grande assim, não é tão alto assim. Ele é bonitão. Então, mas pera. Mas, dizem que não importa o tamanho do palhaço. o importante é a gracinha que ele faz. Eu acho que assim, ele cresce, ele cresce. Ele cresce. Dependendo da circunstância, ele cresce. Eu acho que a gente pode adequar o seguinte, o Adriles, meu nome, daqui a pouco as pessoas vão se dizer, o Adriles. O Adriles não é feio, ele é cabiçudo, tem bililinho pequeno, ele não é muito alto. Mas ele cresce. Mas assim, ele é um cara legal, ele é um cara mais ou menos que sabe o que está dizendo, ele é um cara gente boa, então ele se torna bonito pela personalidade, que eu estou falando em tese, tá? E você pode falar com uma menina que pesa 246 quilos, você se torna bonita pela maneira que você se mexe, pela maneira que você olha, pela maneira que você come, pela maneira que você elucubra suas ideias. É tão simples. Agora, você não vai dizer para uma mulher que tem 800 quilos de pelanca que ela é bonita, que ela não é. Ou então, que tem os ossos tudo para fora assim, né? Eu tinha umas amigas, elas eram lindas, fizeram bariátrica. Tinha uma menina que pesava 106 quilos, maravilhosa, que eu namorei, ficou pesando 50. Está toda buchibenta também. Está feia. A feiura e a beleza existem objetivamente no plano físico. Você acabou com a menina se ela assiste o podcast e ela não me escuta. Objetivamente, a beleza e a feiura existem, assim como a burrice e a inteligência. Mas é claro que alguns aspectos da personalidade tornam as pessoas mais cativantes e não dependentes de uma beleza pura e simples. E o contrário também. Todo mundo só se sente ofendido. Minha orelha não pode falar porque minha orelha não tem o quê. Ai, a minha cor. Ai, a minha pelanca. Não pode falar nada. Você não pode fazer juízo de valor. Mas o contrário também existe. Agora, você é um cara que faz tempo que eu não vejo alguém fazer uma avaliação pública de desejo sexual. Faz tempo. Ninguém tem coragem disso. Eu falo. Fala até pra mim. Você falou até da escala 15, que nem vou pedir pra você explicar. Eu falo. Eu falo. Eu acho maravilhoso. Porque a escala 15, ela desmente uma das maiores falácias da esquerda progressista, sexual, sobretudo LGBT, que acha que todo mundo nasce com uma sexualidade inata. Eu acho que, inclusive, a construção do papel normativo de você querer ser homem ou mulher, você pode ser influenciado sim pelo meio. A construção da sua sexualidade, você pode sim, de alguma forma, ser influenciado pelo meio. Te dou um exemplo mais clássico. A Grécia Antiga. Todo mundo lá sentava no colinho do Sócrates. Os menininhos. crianças, adolescentes. Todo mundo era meio pedófilo e era bissexual na Grécia Antiga. Isso é o quê? Cultura. E por que existe isso? Por causa da escala 15. Que é um argumento de um homem progressista. Um homem de esquerda. Então, eu estou usando o argumento de um cara de esquerda pra desmentir a esquerda. O que o 15 falou? Isso nos anos 50, tá? Que os padrões de atração sexual, homossexual, bissexual e hétero eram muito limitados. Então, ele fez assim. ter uma fluidez e de acordo com a cultura, as circunstâncias, podem até mudar. De zero a seis. O zero completamente hétero. O um que ele disse que era, sei lá, 90% da humanidade. O hétero com uns 10 ou 20% de homossexualidade. Uma homossexualidadezinha leve e latente. Tipo eu, assim. Tem umas transexuais que me deixam confuso. Ou, sei lá... Se ela tiver 80 quilos, você já começa... Tipo alguém que fez troca-troca na infância, depois se arrependeu, mas fez. É o um. Mas nunca assume. Nunca assume. Eu conheço. Você já fez troca-troca? Conheço ainda, mas não assume. Você fez troca-troca? Você fez troca-troca? Nunca. Você fez. Mas já teve oferta? Nunca. Você já teve oferta? Não que eu sabia. Oferta eu tive. Eu tive encantado. Eu tô com três homens aqui, ó. Os três negam que fizeram. Todo mundo fez troca-troca. Eu não. Eu não fiz troca-troca. Para. Na época do meu título eu não falava o que fazia. Aí é o dois, que é o hétero preinominante, que eventualmente dá uma coceirinha de vez em quando lá. O três, o bissexual. Até o seis e em diante. Então, assim, dentro das determinações culturais, das circunstâncias, da realidade, das culturas, é claro que essa fluidez sexual pode inclinar você para um lado ou para o outro, em menor ou maior escala. Então, assim, quando alguém fala de cura gay, que eu acho que é uma besteira também, mas fala de readequação sexual para um cara que, sei lá, gosta de mulher predominantemente, mas de vez em quando dá uma vontade de dar uma ré no quipe, faz um psiquiatra e fala. Fala, olha, eu não quero ter a vontadezinha. Agora, porque a castração ela é inerente ao casamento, Vida Vlati. O que você faz quando você casa com alguém? Em tese. Você abdica de 3 bilhões de pessoas para ficar com uma só. Então, se o cara tem vontade de dar ré no quipe e mais gosta mais da mulher dele, deixa ele ter um tratamento. Aí não pode, não pode? Deixa o sujeito virar uma gaivota mimosa. Cara, deixa o cara se castrar em nome da mulher dele. A mulher pode arrumar um quipe para ser bissexual e querer abdicar do lado homossexual. Ou o contrário também. Agora, tem uma coisa que é perversa. Se o Dagô e ele assumirem, eu fiz troca-troca na infância, eles nunca vão pegar nenhuma mulher mais. E todo mundo vai achar que eles são gays. Agora, se a Vida Vlati falar para o namorado dela, eu tive um caso com uma mulher. Você tem caso com outra mulher? Não. Se o seu seu filho ele vai ficar citadão. É uma coisa cultural. O homem não está nem aí para a bissexualidade feminina. É uma coisa engraçada. Então, é isso. O meu princípio de fluidez sexual. É nesse sentido. Eu sou um e-mail, porque tem algumas trans que me deixam muito confuso. Mas eu lembro que ela tem umas coisas de diferença, eu fico triste. mas eu não sei. Ué, gente, é gosto. Então, certo. Daqui a pouco vamos criminalizar o gosto sexual. Mas tem transexuais que são maravilhosas. São mais bonitas do que o teu mulher. Mais lindas. Elas se produzem. E eu gosto muito. Eu tenho essa coisa da mulher opulenta, da mulher cavalona. Quadril largo. Quadril largo. Boa parideira. Boa parideira. Eu sou desse jeito. Uma árabe. Eu gosto da boa parideira. É coisa neurológica. Do instinto de desejo do signo da fecundidade. Aí ele pega... Quadril largo. Bunda grande. Seio farco. Pronto. Aí vem um estilista que não gosta muito de mulher. Ele aparece em casa com outra vez. O novo padrão de beleza agora é magreza. Quer que a mulher fique reta igual um rapazinho. Igual um cabinho. Tábua de passar roupa. É. Aí fica um tanto de homem imitando o desejo do cara que é gay, que é estilista e que as mulheres retas igual um rapazinho. Pô, mulher é um bicho que tem seio, tem quadril, tem bunda. O cara que é uma mulher reta, ajuda aí. É homem castrado. Quer dizer, nada contra as magrinhas, mas dá uma feijoada. Nada contra os homens castrados. Ô, Adrida, só pra... Nada contra ninguém. Nada contra ninguém. Só pra mudar um pouco desse assunto mais 18 aqui. Por que você saiu da Jovem Pan, cara? Porque eu recebi uma oferta pra ser deputado e essa oferta tá de acordo com o princípio de comunicação que eu exercia. Mas eu tava achando que tava ficando limitado. Eu acho que eu falo muito e acho que falo até relativamente bem em algumas circunstâncias, mas eu queria fazer algo para além do falatório. Pode ser que eu chegue lá, os caras me limitem e me castrem totalmente. Mas eu acho que no momento complicado que a gente tá vivendo, no momento difícil que a gente tá vivendo, que liberdades estão sendo cerceadas, pessoas estão sendo caladas, pessoas não só políticas, pessoas estão sendo impedidas de trabalhar, de se educar, de estabelecer a sua liberdade na mais ampla acepção do termo, eu acho que eu tinha, tenho a possibilidade, se eu for eleito, né, de partir um pouco do verbo, da palavra, pra ação. E eu acho que a atividade legislativa de um parlamentar, parlar, parlar, é exatamente falar, é falar e agir, ou tentar agir. E essa questão também, do parlamento, o Dagor falou assim, ah, esses caras ficam falando se você achar que a política é um antro de interesses, ninguém que é bom vai entrar lá. Eu acho que eu sou relativamente bom, entendeu? Eu acho que eu posso dar o meu quinhão, a minha humilde contribuição, que seja, pra melhorar o parlamento, que eu também sempre achei que fosse um antro de interesses. É aquela coisa, né, uma minoria bem intencionada paga pra uma minoria que não presta. Entendeu? E assim, eu vou te falar bastante claro, eu larguei um lugar seguro, que eu adorava trabalhar, Jovem Pan, um lugar mais plural que tem de mídia no Brasil, em consonância com a Oeste, mas eventualmente eu tô abrindo mão de uma coisa, se eu perder, não sei se eu volto, não sei o que que eu faço, se eu ganhar, eu vou tentar fazer alguma coisa pelo país para além do falatório que eu promovo aqui. E nunca teve tanta facilidade do eleitor ter contato com o deputado que ele elegeu. É fácil, é um e-mail, é telefone, 500 telefones, você recebe, é e-mail, é tudo. Você se inscreve, o deputado Adelio Jorge, aí você recebe o e-mail semanal da SUD, então é uma... Mas é, infelizmente, é meio utópico, né, isso que você tá dizendo, né, Dago? Concordo com você. tecnicamente. Os e-mails existem, mas quem quer esse e-mail? Pois é. Sabe quantas pessoas não lembram quem votou no último deputado? 92%. E colocam culpa no deputado. Depois colocam culpa, como é que você pode ter uma nação que não lembra quem votou na última eleição, 92% vota em quem? Ah, vota no amigo do vizinho, no pai da tia, no cara que vai dar o emprego, aí não vai, meu filho. É tudo ladrão, é tudo ladrão. E assim, e essa perspectiva, sai, Covid, e essa perspectiva... Sem máscara, Drilis Tosse, em podcast. O pessoal queria me jogar no RH. Eu tenho refluxo. Aí, essa aqui eu tava falando, essa perspectiva, esqueci. O cidadão não lembra em quem votou pra deputado. Essa perspectiva de achar que você vai melhorar o Congresso, de achar que você não... Ah, não, lembrei o que eu ia falar. Você tem uma perspectiva no Brasil de achar que o presidente manda em tudo. Tá mudando até. É. Entendeu? Quem manda no Brasil, e hoje tá muito claro isso, é o legislativo e o judiciário. A gente tem uma Constituição semi-parlamentarista que a gente tem 33 partidos que o presidente tem que fazer as vontadezinhas dos 33 partidos, senão ele não aprova nada. Então não adianta nada você votar num presidente que é da sua escolha e depois votar num deputado filho da puta ou de como muita gente que eu conheço faz. Chega e fala, vota no Bolsonaro, ele vota no parlamentar, sei lá, do PT, do PSOL. Você tá votando em governabilidade, cara. É. Então o voto pra deputado e senador é muito mais importante que o voto pra presidente. Se você vota mal pra deputado, você tá votando pra sufocar o país. Agora, o judiciário, ninguém vota em ninguém, é um problema à parte, né? Eu vou tentar resolver. É isso aí. Mais alguma pergunta? Ah, são tantas perguntas que a gente tem pra fazer pra ele, né? Você não vai casar? Você quer? Proposta ao vivo aqui. O Bililio não faz tanta dinheiro. É como eu te falei, não importa o tamanho do palhaço, importa a gracinha que ele faz. Eu sou muito sem vergonha, eu não sou um conservador. Eu me apaixono, mas eu olho pros lados, assim, como eu sou, meu Deus. Por isso que eu não casei, quer dizer, fui rejeitado também. Foi uma questão biológica, né? Eu acho que o homem, quando tá apaixonado, ele fica fiel por natureza e por pragmatismo, porque ele acha que aquela mulher lá é o centro da vida dele. Então, todas as vezes, as três vezes e meia que eu fiquei apaixonado, eu fiquei totalmente fiel, porque eu não sentia essa necessidade de fauno masculino, que o homem é naturalmente mais promisso. paixão. É isso que é o problema, é isso que eu vou entrar. Então, assim, você tira esse olhar de fauno, o homem é muito mais promisso que a mulher, pra história, a mulher é engravida, tem que ter uma libido mais responsável, o homem pode espalhar semente, enfim, o homem é mais safado mesmo. Então, quando a gente tá apaixonado, a gente, ao contrário do que a gente pensa, do que muitos falam, a paixão te acalma, porque ela centraliza o seu desejo, o seu afeto, a sua atenção e a sua libido. Aquela mulher te completa. Só que a paixão dura três, quatro anos. Esse é o problema do casamento. No casamento, problema não, problema em virtude também, segundo os cristãos, eu acho muito bonito. O casamento é você querer construir aquela relação, paulatinamente, pra você tentar gostar daquela pessoa até o fim dos seus dias, pra criar seus filhos em comunhão espiritual. Só que hoje, como você tem a perspectiva de separar quando você quiser, como você quiser, quando você quiser, não é mais como dos anos 60, 50, você cria exatamente a dimensão contrária, que é a dimensão do problema da liberdade. Você fica pulando de galho em galho, nunca acha a pessoa adequada, porque não existe pessoa adequada, não existe pessoa ideal, existe a sua perspectiva e vontade de regar aquela relação e aquela vontade de construir em cima. Agora, eu não sei, não sei se eu tô disposto a sacrificar minha libido, eu acho que eu tô na adolescência. Eu fui um adolescente muito rejeitado, vida vai. Eu era espinhudo, cabiçudo, pinto pequeno, pequenininho. Deixa eu viver na segunda adolescência. Nunca falou isso. Daqui uns 12 anos é o caso. Quando tiver maturidade afetiva, eu vou lá pelos 60, aí eu posso... Não, Adrilis, em outubro a gente tem eleições, que balanço que você faz de quatro anos de governo Bolsonaro? Eu acho, anota sete. Eu acho assim, primeiro, é um governo atípico porque a gente teve dois anos de paralisação por causa do Covid. Então, assim, é o governo que poderia ter sido e não foi, não porque ele não quis, porque não deixaram. Quem governou o país durante esses dois anos de pandemia foi o Supremo Tribunal Federal em parceria silenciosa do Congresso Nacional. O Bolsonaro não fez nada. O que ele fez, o que ele pôde fazer foi dar dinheiro, injetar dinheiro nas pessoas, foi estabelecer um princípio de abertura de crédito ao empreendedorismo, tanto é que a gente está tendo benesses desse tipo de política econômica do Paulo Guedes. A gente tem que ter um crescimento mais forte que a América Latina, a gente tem uma perda de inflação nesse momento, a gente tem até a redução da gasolina, ou seja, tem políticas públicas dentro do escopo daquilo que ele pôde fazer do Bolsonaro, que ele fez, que estão dando certo. É claro que a gente não vai voltar a ser a sexta, quinta potência do mundo como a gente gostaria de ser, mas que existia uma boa vontade, uma boa vontade que foi concretizada em algum tipo de ação do governo, teve, a gente está colhendo os frutos, ainda que a modesta maneira nesse momento. Então, a gente tem que perceber também nessa perspectiva o que o governo Bolsonaro se promove a fazer. É um governo liberal? Não foi porque não teve oportunidade. Se você fecha a economia, se você fecha a oportunidade de trabalho, não tem jeito de você reduzir o Estado nem privatizar a empresa num momento como esse, que você tem que dar dinheiro para a população, você tem que gastar mais do que se arrecada. Então, a gente está vendo os frutos desse problema que não foi colocado pelo Bolsonaro, mas pelo STF, agora. Então, a gente está saindo de uma crise e a gente tem que ter em mente que um governo que foi relativamente razoável como o Bolsonaro, pode ser piorado se ele não for eleito porque o outro fala que o Covid e o isolamento social são presentes divinos a eles que querem colocar o Estado novamente na canga do cidadão, limitando a liberdade, liberdade de expressão, liberdade de educação, liberdade de trabalho e, eventualmente, se for o lulopetismo, roubando do dinheiro do trabalhador para colocar no bolso de empresário corrupto, no bolso de deputado corrupto, no bolso de juiz corrupto para depois distribuir migalhas para as pessoas. Então, as perspectivas são essas duas, são muito claras e a decisão eu acho que é muito simples para qualquer pessoa que tem um cérebro decente na cabeça. Ou seja, você tem uma visão crítica do Bolsonaro porque agora quem não é petista é bolsonarista, automaticamente. Isso é uma besteira. Então, você está... Não, a Dona é bolsonarista. Sou nadaísta. Então, é legal. Cara, é complicado isso, né? Talvez até perca de voto porque eu falo que eu não sou bolsonarista. Não sou nadaísta agora. O sujeito é chamado de genocida, nazista, tirano, assassino, ditador. O que ele fez sobre isso? Nada. O cara é o contrário. O cara falou em liberdade o tempo inteiro. O cara falou em liberdade de trabalho. Se você quiser usar máscara, usar álcool gel, besuntar de álcool gel, não olhar para o seu avô, sei lá. Mas deixa o cara trabalhar, deixa o cara estudar, deixa as pessoas se virarem. O cara é um liberal, porra. Nunca houve um liberal. O cara fez o único discurso nesse sentido, humanista, dentro do mundo inteiro. Só por isso ele merecia um prêmio nobre, com toda a tosquice e populismo que eventualmente ele tenha. Não acho que ele é perfeito, mas ele é um cara que pelo menos presta um serviço digno à nação quando ele fala ninguém pode tolher a sua liberdade de trabalho, ninguém pode tolher a sua liberdade de expressão. E olha, as pessoas estão sendo presas, cara. As pessoas estão sendo presas, estão sendo silenciadas, as pessoas estão sendo censuradas. Existe um clima de censura horroroso. E esses que chamam o cara de ditador são as pessoas que querem censurar não só o Bolsonaro, como qualquer apoiador, como qualquer cara de direita. Eu que nem me acho bolsonarista, estou sendo tolido nas redes sociais de uma maneira absolutamente inclemente. A gente está vivendo um período nefasto no Brasil e não é por causa do Bolsonaro, é por causa da oposição ao Bolsonaro. Então, assim, se isso me torna bolsonarista, claro que não. Eu estou percebendo que tem um cara que defende a liberdade e os outros que te chamam o cara de ditador. São as pessoas que estão perseguindo a liberdade, prendendo os outros, inventando tipificações criminais, inquéritos imorais que não existem. Fake news. O que é fake news? Existe uma discussão do que é a verdade e a mentira desde Sócrates. Você vai dizer um juiz lá, um togado lá, vai falar o que é verdade, o que é mentira, numa campanha eleitoral. O que é discurso de ódio? Eu posso não ir com a cara, com a careca do Xandão. Por isso, eu tenho que ser enquadrado em discurso de ódio. A liberdade de expressão, ela pressupõe um exagero, ela pode sobrar. Quando você coloca a segurança em cima da liberdade de expressão, é o começo de uma ditadura. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Bolsonaro não é ditador, eu acho que ele não é genocida, não é nazista e fala o nome da liberdade. Isso é ser bolsonarista. Pelo amor de Deus. Eu quero saber se você concorda que essa questão de não ir com a cara não pode existir mais, né? Não pode, mas você não pode. Você não pode folher o trabalho da pessoa. Não ir com a cara é preconceito. Não é verdade? É. Agora eu te pergunto, você ir com a cara imediatamente de alguém também não é preconceito? Primeiro só para retificar, senão o Xandão vai achar que eu não vou com a cara dele. Eu acho que eu não vou com a cara com as ações dele, né? De prender pessoas, de proibir como ele proibiu agora, não pode ligar o PT, o PCC e a morte do crime do Santos e do Anel. Você entendeu? Não pode ligar o PT, o PCC e a morte do Celso do Anel. Repita 58 vezes. Porque o Xandão não quer. Não vou com a cara das ações. Qual foi a sua pergunta mesmo? Estou falando tanto igual para a palavra de Deus. Aí eu já esqueci o que eu ia perguntar. Não ir com a cara. A véia, a véia. Ah, a véia esqueceu. Essa coisa de não ir com a cara não pode mais existir. Porque eu penso assim, quando você... O preconceito é qualquer conceito feito antecipadamente, mesmo que seja positivo ou negativo. Só que a hipocrisia é tão grande que se você diz que você simpatiza logo de cara com as coisas, está tudo bem. Mas é preconceito igual, não é? Deixa eu te falar uma coisa. Tem que tomar cuidado para não ser cancelado. De novo. Em alguma medida o preconceito é necessário à sua sobrevivência. Se você está numa rua duas horas da manhã duas horas da manhã exatamente o que eu penso. Chega o da Roberto assim, bonitão. Japonês. Com a faca pingando sangue. Camisa branca, colarinho e tal. Sapato, gravatinha, borboleta, maquininha. Aí chega um outro sem quatro dentes na frente. Pé no chão. Com a faca pingando sangue. É, com uma faca pingando, com um colar de ouro. Mano, você vai para o lado da Roberto ou para o lado do outro? É. Mas isso é preconceito. Algum preconceito é necessário à subsistência. Algum conceito que você tem vem do que você... O conceito vem do pré. Da sua sabedoria. Você não vai para a cara da pessoa. Tudo que você aprendeu na vida. Cara, um dia eu estava em Belo Horizonte, na cidade de Natal, um cara me olhou e eu disse, esse filho da puta vai me assaltar. De que tem feito ele veio para cima de mim. Eu fui heróico, empurrei ele, saí berrando igual uma gralha assim. Soca! Soca! É preconceito, é. O meu preconceito funcionou. Na maioria das vezes, o Oscar Wilde dizia uma coisa fundamental. Só os tolos não se deixam levar pelas aparências. Porque na maioria das vezes elas não enganam. Exatamente. Mas se o cara tem jeito de bandido, postura de bandido, linguagem de bandido, é. Vai riscar. Nem quer dar um beijo na boca. Ué, não quero. Entendeu? É igual você ficar com uma mulher. Uma mulher, mulher, mulher. Uma mulher é ciumenta, é chata, é cansativa, é enjoativa, quer te castrar. Não, eu vou casar porque eu não tenho preconceito. Você vai se ferrar. Ah, vai. Entendeu? Então, um certo preconceito, você julgar, um pré-julgamento, é necessário para que vocês saberem o julgamento real. Para que você sobreviva. O cara com a faca pingando, estava no açougue, coitadinho. Saiu. Mas você não vai perguntar, né? Ou então era um médico meio exótico, estava operando a mãe dele, amputando a perna dele. Mas era 0,2%. Então eles querem fazer isso com a polícia, querem fazer isso com as pessoas. Com tudo. Aí vai lá, vai a menininha lá, vai lá com um shortinho de três centímetros, vai lá na favela do papagaio, fica lá, rebola, não vai acontecer nada. Porque você pode, porque você é mulher. Seu povo consegue. É, isso aí. Se você não tiver preconceito, você vai se... Ah, depois você culpa a sociedade. Não, você está culpando a sua burrice, minha filha. A sociedade, você resolve os problemas a longo prazo. O seu problema ali, você resolve também por uma perspectiva de um preconceito bastante racionalizado da circunstância. Antes que eu seja... É, o Adriles, eu queria só informar que meu nome é Dagomir. Dagomir. Mas o senhor é Dagô. Pode chamar do que você quiser, meu. Chama o que você quiser. Pode me chamar de Raimundo. Aproveitar que está no começo do programa. Tá uma... Eu me pergunto para o Edilson. Se o cara gosta de liberdade, de boa imprensa, o que ele deve fazer? Assinar o Oeste. Assinar o Oeste. Primeiramente, assinar o Oeste, ler todos os artigos, sobretudo do Guzzi e do Augusto, que você vai ter uma dose de liberdade semanal. É isso aí, meu. E custa menos do que um cafezinho se contratar, vocês vão ganhar mais ainda. Quem sabe. Boa, boa. Vamos torcer para o Adriles ganhar ou perder a eleição, então. Pois é. Tem gente que torce para eu perder. Não posso falar isso, gente. Eu quero ficar no governo. Vamos lá. Eu posso fazer tudo junto. Olha, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, adorei. Foi um ótimo momento com você aqui. Eu achei que ia ser o Tribunal de Inquisição. Liberdade. Aqui é tão doce. Você é tão bem-vindo. Eu não tenho postura de deputado, né? Vai ser muito estranho. Vai ser bom. Vai ser bom, cara. Vai ser ótimo. Vai ser bom. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. A gente te agradece muito mesmo. Eu que agradeço. Obrigado a Vida e o Edilson também. Foi mais um... Muito obrigado. Valeu, querido. O SQS. Muito obrigado, gente. Nossa, que mal fria, Edilson. Tu morreu? Eu sou homem frio. Valeu, querido. Valeu. Valeu, querido.